Salve a tutti! Meu nome é Máximo Leontini, sou sommelier e cuido das adegas do Grupo Marché. Hoje falaremos de novidades, novidades da nossa vizinha argentina. Vamos falar de uma linha exclusiva feita para uma vinícola, nada mais, nada menos que Catena Zapata. Sim, vocês ouviram bem, Catena Zapata fez um rótulo exclusivo para o nosso Grupo Marché. A linha se chama Passariza, são três vinhos, um torontés, um cabernet e um malbec. Vamos ver os vinhos e olhar um por um. Passariza torontés, uma uva branca feita no extremo norte da Argentina, na região de Salta. Um vinho bem perfumado, frutado, que pode acompanhar saladas, pratos de carne branca, queijos, vocês vão adorar. Vamos continuar com o Cabernet Subión Passariza. Ele também é produzido no norte da Argentina, na região de Salta. Um cabernet com um pouco mais de estrutura, mais força, persistência, que pode ser harmonizado com carnes, assados e queijos. Bom proveito. Continuando com a linha Passariza, como podia faltar a uva que nós mais gostamos, a malbec. Então, Passariza, malbec, feita na região de Mendoza. Esse vinho é extremamente elegante, macio, redondo, frutado e pode ser acompanhado, obviamente, com clássico churrasco, mas também com pratos de massa vai super, super bem. Lembrando que esses vinhos são importados diretamente para o Grupo Saint-Marché. Portanto, teremos exclusividade em todas as nossas lojas e nossos sites. Além de ter uma qualidade altíssima a preços muito competitivos. Salute a tutti! Legenda Adriana Zanotto